O futebol tem alguns ativos, então um clube como o comercial que tem o estádio próprio, ele tem entre os ativos do estádio, ele tem a renda de bilheteria, ele tem sócio-torcedor, ele tem o dinheiro de televisão, que é um dinheiro que lamentavelmente há cinco anos, por bloqueios judiciais, nós não temos conseguido levantar. E tem também, e aí é uma opinião do Davi, e tem também o principal ativo, que é o atleta profissional. E a parceria envolve todos esses ativos, compartilhamento em todos esses ativos.